Léo, você é o meu melhor irmão que eu tenho em 2011 e 2012. Nossa, 2010 é o Marcelinho. O ano está muito bom, porque você é um irmão que eu tenho na minha vida. O meu coração está repleto de amor. Que eu sinto por você. Você é muito especial na minha vida. Você merece tudo de bom. Eu desejo paz, amor e esperança. Que você foi sempre especial no meu coração. Vocês formaram um belo casal. E a Duda é muito importante para mim. Estou muito feliz de passar o ano novo com vocês. Um grande beijo. Duda, Duda, Duda. Ah, Léo! Vai achar que eu não vou lá. Duda, Duda. Desliga. Não. Não, aqui, mas é ter um ano novo. Pediria, desliga, amor, senão o lento, depois não pode postar. Não, pode ficar bem. Desliga. Duda, Duda. Duda, Duda. Nossa, no meio da carta? É. Eu não vou guardar isso, Léo. Não, mas ficou bonito demais. Olha agora. Nossa. Obrigado, tá, pelo ano. 2012 é nosso, né? É, tem que ser, Léo. Mais ainda, Mandau? O que você achou, Léo? Nossa, esse é um. Bonito demais, viu? Ele é o meu melhor irmão também, viu, Rafa? Eu amo ele demais. Eu amo ele demais. Valeu, Duda. Então, beijo. Boa.